Olá! Neste tutorial, você irá aprender como obter o link de divulgação de um episódio criado dentro da plataforma Podomatic sobre podcast. Eu sou o professor Leonardo Alves e espero que seja do vosso agrado esse nosso tutorial. Como veem, eu já estou dentro do meu Podomatic, na minha conta Podomatic e vou mostrar agora como obter o link de um episódio criado dentro desta plataforma de podcast. Inicialmente, vou carregar onde diz aqui My Podcast e posso clicar aqui em View, vou visualizar, vou carregar aqui abaixo. Abre-se, portanto, a parte para divulgar o meu podcast. Aqui tenho o meu podcast. Este é o link do meu podcast, mas não é este que eu quero divulgar. O que eu quero divulgar é justamente um dos episódios que criei aqui dentro. Por exemplo, reparem, eu já tenho oito episódios criados e vou divulgar o link de um deles quaisquer para divulgação. E como é que poderei fazer? Inicialmente, vou rodar aqui, vou até abaixo, aqui abaixo, e vou ver a lista de todos estes episódios. Digamos que eu queira divulgar, aliás, o último, o último deles está aqui, que é isso que aqui está. Eu vou, por exemplo, carregar aqui neste link e vou neste momento isolar este episódio dentro da minha conta de podcast do Podomatic. E eu vou agora mostrar como é simples nós obtermos o link para divulgar este episódio. Onde diz aqui share, eu posso carregar aqui em share. Reparem que existem duas possibilidades. Share, portanto, divulgar o episódio ou divulgar o próprio podcast, a minha conta de podcast. Como o objetivo deste vídeo é divulgar o link de um episódio, eu vou carregar onde diz share episódio. Abre-se este pop-up, aonde diz aqui permalink, aqui está o link para divulgar o episódio que eu quero divulgar. Clico em copy, portanto, copiei o link e vou levar este link para mostrar a quem estiver vendo aqui o vídeo como real de facto. Eu selecionei, vou colar aqui no browser e aqui está o link que está a abrir. O que eu quero divulgar é justamente é o link de um episódio. Se eu carregar aqui, ao lado, vamos ver aqui, vai abrir o vídeo que eu criei este podcast com o Paro sobre um vídeo e é este que eu vou divulgar neste momento. E é só isto. Espero que tenha sido do vosso agrado este nosso tutorial. E é só isto.